Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco do Brasil, entra na briga, o pai ficou doido! O Banco do Brasil pontua agora até 5 pontos para os seus cartões, hein? Vamos saber quais são as mudanças dos cartões do bebê, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Brasil aí nos seus cartões de alta renda vem tendo uma mudança drástica uma atrás da outra para todas as instituições. Caso o BRB, transformou o Visa Infinity Ducks de 4 para 5,7 pontos no Ducks. O Autos do Banco do Brasil, 2,5 para 4 pontos, agora para 5 pontos. O Aeterno do Bradesco, 2,3 pontos no Prime Top Tier, agora liberou o geral 4 pontos tanto para o Private. O Itaú, o Personalité e o Private, lançou o T1, a versão do T1, o Personalité e para o Private pontua a mesma coisa. O Santander, o Limited, Mastercard Black e Visa Infinity, pontuam mais agora ao mercado 2,6, 3 pontos para enfrentamento aos demais cartões. E por aí vai, ou seja, os bancos se mexendo para não ficarem para trás, fazendo com que o mercado aqueça ainda mais os cartões de alta renda. E agora chegou os pontos turbinados no bebê. Vamos saber quais são os cartões que tiveram as mudanças. Veja, lá no nosso blog, altarendablog.com.br, você terá essas informações completas, tá ok? Incrível, Banco do Brasil aumenta a pontuação de seus cartões por tempo limitado. Corra e aproveite. Isso mesmo, o Banco do Brasil acaba de liberar sua campanha de pontos turbinados para os seus cartões selecionados. Confira ao decorrer do artigo quais cartões estão disponíveis à campanha. Mas corra que é somente até 31 de janeiro de 2023. Não é necessário realizar nenhum cadastro, pois quem obter os cartões participantes da campanha já estão contemplados automaticamente. Veja abaixo quais são os cartões participantes. Quantos pontos cada um passou a ter a partir de agora. Pontos turbinados. Os pontos podem chegar até 5 pontos a cada dólar gasto. BB variante Mastercard Black, de 2 pontos por cada dólar gasto para 3 pontos por cada dólar gasto. BB cartão variante Visa Infinity, de 2 pontos por cada dólar gasto para 3 pontos por dólar gasto. BB cartão variante Elo Nankin, de 2,2 pontos para cada dólar gasto para 5 pontos a cada dólar gasto. Elo Nankin, ou Elo Diner, 2,2 pontos para 3 pontos. Autos do Banco do Brasil é 2,5 pontos, porém foi prorrogado para 4 pontos e agora para 5 pontos. Ou seja, o Autos tem a maior pontuação dos cartões. 5 pontos a cada 1 dólar gasto. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo BB, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí para vocês a pontuação turbinada dos cartões do bebê. Visa Infinity, Mastercard Black, Elo Nankin, Elo Diners, Visa Infinity Altos do bebê com pontuação turbinada. Pois é, mas é somente até o dia 31 de janeiro. Portanto, quem fizer as compras até lá, você vai ganhar essa pontuação recheada aos seus cartões Visa Infinity, Mastercard Black, Elo Nankin, Elo Diners e Altos do bebê. Se você não tem nenhum dos cartões pedido agora e for aprovado, você também vai receber a pontuação turbinada do bebê. Então, tem que correr aí para conseguir antes que acabe essa promoção turbinada do bebê aqui no canal Cartões de Crédito Altar Renda. E lembrando que cada cartão tem alguns benefícios, né? Então, por exemplo, o Visa Infinity do bebê, você tem aí acesso ao Dragon Pass, dois acessos. O Elo Nankin, dois acessos ao Priority Pass. O Diners, oito acessos ao Priority Pass. E o Altos, ilimitado ao Lounge Key, Dragon Pass, titular, adicionais e convidados, tá? Então, o luxo é esse cartão Altos, que é de metal e é Visa Infinity. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Wagner de Souza, um grande abraço. Maria Fulana, um grande abraço. Renato Maia, um grande abraço. Júnior Pires, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.